Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Eu sou a professora Arcília e esta é uma aula para os nonos anos do ensino fundamental e EJA, ensino médio e ensino fundamental. O tema da nossa aula de hoje será Diálogo com o Passado, módulo 4, página 39 a 43 da nossa Cochila de Artes. Dentro deste tema, veremos também movimentos culturais, a Bienal, movimento antropófago com Tarsila do Amaral e também Metáfora. Iniciaremos aqui perguntando, mas o que define a cultura? Bom, a cultura é um conceito bem abrangente, bem complexo, e pode ser definido como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede, ela engloba um conjunto de diversos aspectos, como crenças, artes, valores, costumes, leis, moral, língua, etc. Todas essas criações culturais, essa cultura, ela é transmitida de geração em geração. E ela está sempre se transformando em um processo que pode ocorrer um diálogo com o passado, rompendo ou reafirmando uma crença. Por esse motivo, alguns artistas críticos e pensadores da cultura estão sempre dialogando com as produções de outras épocas, estabelecendo, assim, um forte vínculo com a cultura do passado e a atual, a do seu tempo. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de um artista consagrado no Brasil e no exterior. O nome dele é Vicky Muniz. E aqui ele busca inspiração no passado. Todos vocês já viram a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que foi feita no século XVI. Aqui, o Vicky Muniz, ele faz uma releitura da obra do Leonardo da Vinci, utilizando geleia e doce de leite. Desta maneira, então, o artista buscou inspiração lá no passado e trouxe para o presente, de uma outra forma, com um outro olhar, uma obra que é conhecida pelo mundo todo. Vejamos agora alguns movimentos culturais. Um evento que acontece a cada dois anos, ele é considerado uma Bienal. Se a gente dividir a palavra, fica facinho de entender o que é uma Bienal. Então, normalmente o termo está associado a acontecimentos culturais, como mostras, exposições, congressos, seminários, encontros, a cada dois anos. Daí a palavra Bienal. As Bienais acontecem no mundo todo. E aqui no Brasil não é diferente. Ela acontece em São Paulo a cada dois anos. A primeira Bienal no Brasil ocorreu em 1951 e ela é considerada um dos três principais eventos desse circuito de Bienais internacional junto à Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza é importante porque ela foi a primeira que ocorreu no mundo e aconteceu em 1895. A cada dois anos, ela oferece uma grande exposição coletiva com dezenas de pavilhões de obras de arte. Vejamos agora outro movimento cultural, o Manifesto Antropófago ou Antropofágico, que foi idealizado pelo escritor Oswald de Andrade, tido como um dos principais agitadores da cultura do início do modernismo no Brasil. O termo antropofágico foi utilizado como associação ao ato de ruminar, assimilar e deglutir. Vou explicar melhor a ideia. A ideia, portanto, era a de transfigurar a cultura, principalmente a europeia, ou seja, de mudar a cultura europeia que era imposta aqui no Brasil, conferindo, assim, um caráter mais nacional. Outra artista bastante importante para esse movimento de arte moderna que aconteceu no Brasil foi a Tarsila do Amaral. A Tarsila era de família bem rica, os pais fazendeiros, então ela teve a oportunidade de sair do Brasil e conviver com a arte moderna que estava ocorrendo, que acontecia em toda a Europa. E quando ela voltou, trouxe essas ideias para o Brasil e junto com mais quatro artistas, formou um grupo chamado Grupo dos Cinco. A Tarsila nasceu numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Capibari, e faleceu em 17 de janeiro de 1973, em São Paulo. Uma das obras mais conhecidas e significativas da artista é o Abaporu. É uma pintura a óleo e ela faz parte do período antropofágico do movimento modernista no Brasil. Foi criada em 1928, é uma tela sobre óleo e hoje em dia ela se encontra no Museu de Arte latino-americano em Buenos Aires, na Argentina. Essa é uma das obras mais conhecidas da Tarsila e sem dúvida, essa é o Abaporu. Todos nós já vimos, inclusive tem essa ilustração na apostila de vocês, na página 41. O nome da obra, Abaporu, é uma junção de palavras de origem indígena e que significa homem que come carne humana, ou seja, antropófago ou antropofágico. Esta obra foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções. O pé muito grande, as mãos também, a cabeça bem pequenininha e muitas pessoas pensam que o braço segurando a cabeça é o nariz. A figura apresenta essas grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mas especificamente nordestina. A tela tem muitas cores da bandeira do Brasil. Esse quadro, a Tarsila deu de presente ao marido, Oswald de Andrade. Lembrem-se que foi dito lá atrás que o Oswald de Andrade foi o idealizador do movimento antropofágico. E a Tarsila deu de presente ao marido essa tela. Podemos notar as cores bem brasileiras. Veremos a seguir outras obras da artista Tarsila do Amaral. Esta é a Cuca, que traz uma figura do folclore brasileiro. Segundo a lenda, a Cuca era uma bruxa muito má, com um corpo de jacaré que raptava as crianças desobedientes. A obra foi pintada com cores bem vibrantes e tropicais. Olha lá de novo. O amarelo, o verde, o azul. E a tela remete à infância. Exibe alguns animais e uma natureza viva. Ela pertence à fase modernista pau-brasil, que antecede o movimento antropofágico. O artista, muitas vezes, ele passa por várias fases. E aqui nós podemos ver que esta obra acontece antes do abaporu. Mais um trabalho da Tarsila do Amaral. Este é o Morro da Favela. E pertence também ao período pau-brasil. Ele retrata uma favela com casinhas bem coloridas. Olha que graça. Árvores e Pessoas. É uma obra de denúncia social. Nesta época, a população mais pobre foi obrigada a ceder espaço nos centros das cidades e se deslocar para as zonas periféricas, que a gente chama de periferia, ou seja, bem longe ali do centro. Foi nesse momento que houve um grande aumento de favelas no país. Apesar da crítica, Tarsila consegue retratar essa realidade de maneira bem leve, sugerindo harmonia e uma idealização do morro como um lugar idílico. Idílico aqui, ele substitui a palavra sonho, né? O sonho de morar num lugar bem gostoso. A composição data de 1924. Vejamos aqui mais um trabalho da artista, Antropofagia. Nessa obra, a Tarsila reuniu dois trabalhos. A negra, de 1923, que é essa figura central que está de frente. E a Bapuru, que a gente já viu no slide anterior. Aqui, novamente, ela apresenta as imagens com a cabeça diminuída, fazendo par com a Bapuru. A gente tem nessa tela as cores tropicais, que eram bem fortes para a artista. Olha só. Esse verde, o amarelo, puxado para o laranja e o branco também. Bem, segundo o historiador Rafael Cardoso, ele define a obra da seguinte maneira. Em Antropofagia, as coisas não se transformam. Elas apenas são, elas subsistem, com uma terrível e sólida permanência que as ancora no chão. Essa tela foi pintada em 1929. Vamos mudar agora um pouquinho o nosso tema. Nós vamos para a metáfora, que é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação. Também é um recurso expressivo. Vou citar um exemplo aqui para vocês. O amor é fogo que arde sem se ver. Aqui nós temos um trabalho do artista belga, Theodoro de Brie, e ele foi um gravurista e ourives. Ourives é a pessoa que trabalha com joias, idealiza e que transforma e que produz joias. Bom, esta imagem vocês têm também na apostila, na página 42. Olha só, aqui nós temos exatamente uma cena de carnibalismo. Também aqui é uma gravura do mesmo artista citado anteriormente, Theodoro de Brie. Nesta imagem, a gente pode observar que as pessoas estão consumindo partes do corpo humano. Tem uma churrasqueira, tem algumas partes sendo assadas e outras pessoas comendo ali também. Interessante notarmos que, se existe nesta imagem, se a gente observar bem, se tem alguns elementos aqui que mostram, que remetem à representação de pessoas ou de elementos do século XVI na Europa. Vamos dar uma boa olhada e ver se encontramos esses elementos. Vamos agora ver alguns exemplos de metáforas para que fique mais claro para você. Suas lágrimas eram rio escorrendo por suas bochechas. Bom, essa metáfora, ela nos diz que é impossível escorrer tanta lágrima no rosto de uma pessoa que forme um rio. João é um palhaço. Nessa metáfora, comparando João a um palhaço, queremos dizer o quê? Na verdade, que ele é uma pessoa muito engraçada, muito alegre, assim como um palhaço. A vida dela é um conto de fadas. Essa metáfora, ela passa a ideia de que uma determinada pessoa tem uma vida muito boa, perfeita e feliz, assim como num conto de fadas. Aquele rapaz é um gato. Aqui, a metáfora nos diz que esse rapaz é muito bonito e elegante, e não que ele é um gato, literalmente. E não que ele, literalmente, seja um gato. Seu coração é de pedra. Muitas vezes dizemos isso quando encontramos uma pessoa que é insensível, fria e sem sentimento. Cuidado, essa sua amiga é uma cobra. Bom, essa metáfora, ela faz referência a uma pessoa muito próxima a você que te engana, que te trai, né? E por isso é considerada uma cobra. Estamos chegando ao final da nossa videoaula, mas não antes de passar a nossa atividade. O tema da atividade para a semana é metaforizando. Vocês vão ilustrar uma metáfora. Passo a passo, escolher uma metáfora. Pode ser uma daquelas que foram ditas aqui, ou você pode pesquisar, porque existem centenas delas. Criar uma ilustração da metáfora. Ou seja, você vai pegar a linguagem verbal e transformar em um desenho, uma linguagem visual. Pintar com lápis de cor, canetinha, tinta, o que você tiver aí em casa. Compartilhar com o grupo da sala. Agora sim, chegando ao final da nossa videoaula, espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima.